Um agradecimento especial ao povo de Uberaba, que achou que era uma excelente ideia fazer uma passeata pra Nossa Senhora e estourar fogos do lado do hotel começando às oito e meia da manhã. Que pessoas do bem, né? É assim, vamos fazer uma passeata pra Nossa Senhora, mas você é obrigado também a comemorar. É isso, desde oito e meia da manhã. Parabéns. Aí ficam os carros na processão, olha só. Pessoas do bem, né? Que pessoas do bem. Por que não pode ser uma processão silenciosa? Não, porque você tem que ser obrigado a participar da minha processão, ô filha de uma puta. Fico imaginando, Nossa Senhora deve ser surda, né? Porque é a única explicação pra esses desgraçados fazerem isso dessa forma.